Música Amigos, aqui rapidamente uma live aqui na sala do presidente Alvinegro Robson de Castro e Silva presidente do Rosão o Ceará que passou pela equipe do Brusque está na outra fase da Copa do Brasil presidente, estamos aqui ao vivo no meu estacão Bernon Monteiro, oficial presidente, como é que você se sentiu depois dessa vitória frente à equipe do Brusque um jogo super importante que o Ceará segue na Copa do Brasil, presidente prazer estar aqui com o amigo, ao vivo prazer meu, Bernon acho que foi um passo importante pra gente na competição nós temos algumas inspirações na competição e também a questão é financeira a competição ela premia muito bem as coisas que passam de fase e importante também a passagem pra essa fase também nos dá uma pontuação para o ranking da CDF que é outra coisa importante o Ceará hoje faz parte do ranking da CDF como está em 19º, poderá pular algumas posições e isso também traz outros benefícios para o clube a nível de poder participar a nível de competições mais importantes e credencia também o clube como um clube de referência do Campeonato Brasileiro Presidente, domingo, claro, tem um jogo importante contra o Goiás e os preparativos para o primeiro clássico o Rei, decisão do Gabriel Natal, vamos ter VAR arbitragem da FIFA tudo isso vai acontecer, presidente? Combinado, a gente vai em dois jogos ter o VAR, ter uma arbitragem partir de fora, né? e dependendo da situação, eu acho pouco provável a abertura para o público, né? a presença de público na primeira parte já não sei se ele não terá se na segunda tiver já combinamos também de fazer a divisão do estádio para não ter vantagem para um ou para outro já que quando o primeiro jogo é nosso, o segundo é do Fortaleza mas estamos tentando aí organizar para as coisas acontecerem na melhor forma possível e vamos nos preparar, buscar aí esse título importante também para a gente dentro de uma maratona de jogos que nós estamos enfrentando toda semana são três partidas e todas são decisões você precisa disputar e passar de fase na Copa do Brasil precisa vencer o campeonato cearense precisa fazer os três pontos na Série A também que é um campeonato a parte cada três pontos, cada jogo ali buscar os três pontos no campeonato também não é uma decisão Presidente, isso era a parte das últimas contratações do Pedro meio campista ele fala maravilhas desse jogador quem viu ele jogar dizem que ele é muito bom jogador tem também o Saldo que já chegou e tem um garoto que é cearense foi com a meta de Natal 17 anos do ABC de Natal e o Ceará pensando na base que o Ford hoje do Ceará é a base foi também contratado contra o Flávio esses três contratados aí o Pedro Narez que é o volante que estava no Red Bull na joia do Red Bull e o Ricardinho batido no replicador então quer dizer o Guilherme tem um característica contenção aquela volúpia física dele e o Ricardinho com qualidade técnica extraordinária então o Guilherme vê e checa esse jogador um jogador que pode contribuir muito no meu campo no volante o Saldo é um jogador jovem que está com fome para vencer ele tem que fazer um belo campeonato carioca fez gol contra os grandes lá chamou a atenção de muita gente nós disputamos com o Vasco Fluminense e acabamos trazendo esse jogador para cá preparar ele também para nos ajudar e o Jordan foi um jogador identificado lá pelo Armando Desassas nosso coordenador técnico acompanha esse jogador há algum tempo jogador muito jovem 17 anos mas que já é no meio do Nordeste já é um jogador que todo mundo veio me diferenciar e nós acabamos contratando esse jogador do ABC que já está indo treinando na cidade de Osama Presidente eu que estou só nas redes sociais e os torcedores muitos me perguntam o Ceará pensa em alguma contratação faz aí alguma contratação para o momento? pode acontecer ainda mas a gente tem recuperado os jogadores aqui que tem entrado e dado conta você vê no último jogo por exemplo nos jogos o Wester e o Baixola já tem entrado dando uma dinâmica muito grande o Leo Schuh entrou e também foi um grande partido o Bettson atuou bem fez gol o Sogues voltou a fazer gols então a gente às vezes pensa que a solução é a contratação e às vezes não é você dá oportunidade é você insistir um pouco dar um pouco de sequência aos jogadores para dar resposta então nos fechamos a contratação mas vamos também cuidar um pouco dos jogadores que estão aqui que eu acho que tem muito a contribuir o que eu ia falar presidente também tem treinado bem a partir do momento vai entrar novamente tem o Henrique você tem o Bachola você tem o Lima você tem aí o Fabinho que está voltando agora deverá na próxima semana já estar à disposição Klaus também logo está voltando então a gente tem um elenco e eu acho que a gente fez um bom elenco é claro que de uma contratação ou outra a gente pode fazer ainda mas também tem que escolher bem no mercado esse atleta trazer aquele que possa contribuir não esquecendo também de dar o contato para os que estão aqui presidente qual é o segredo me passaram que desde 2012 o Ceará paga rigorosamente aos seus funcionários e jogadores é dessa maneira mesmo por exemplo é eu fiz essa pergunta e eu me lembro que a última vez que a gente possa ter atrasado o salário eu acho né foi na época que a gente estava na Série A em 2011 e eventualmente teve um descompasso financeiro naquele período de lá para cá o público tem procurado pagar em dia e muitas vezes pagar em dia era no dia 30 no mês seguinte no dia 20 e a partir de uns anos para cá por exemplo uns 5 anos para cá a gente tem procurado pagar em paga no dia último só para você ter uma ideia essa semana próxima a primeira semana do mês de outubro nós vamos pagar todos os vencimentos dos atletas e dos funcionários do público tanto a CLT como a imagem ou seja o Ceará estará religiosamente em dia novamente e isso é muito interessante porque os jogadores eles conversam com outros clubes e no momento de pandemia são pouquíssimos que estão conseguindo honrar com 100% de seus salários nós não jogamos nenhuma pendência para a frente de jogadores já dividamos tudo com todos os atletas e aí estamos avançando estamos já projetando iniciar as obras da nossa loja da sede já agora para ficar apontando esse Natal vamos fazer uma grande loja e mostrando um restaurante gril que vai ser o Rosão Gril na Dom Luís ponto sensacional 400m² começamos agora e vamos inaugurar até o final de novembro tá no Chaparagua vai ter uma exposição no mundo do Rosão é que que vai expor todas as taças é do clube todas as conquistas com vídeos com imagens com história dos ídolos do Ceará também um investimento que a gente faz para o sócio-torcedor esse é para o sócio-torcedor para a gente devolver o sócio-torcedor que tá pagando que ele tem uma diferença menor do que o porcento né retribuir a ele com assuntos já que a bola tá rolando mas o sócio não consegue ir ao estádio então nós estamos sempre procurando inovar parabéns a tua direita do Ceará que tá fazendo um trabalho assim extraordinário e o Ceará mesmo num ano de pandemia mesmo num ano de recessão é um ano que o Ceará tem crescido muito o Ceará tá crescendo muito com obras aqui no clube você depois já deve ampliamos todo o departamento médio tá terminando dobramos a academia e espaço físico né já estamos recuperando refizemos todo o campo do futebol feminino no campo do campo principal os candidatos da escolinha nós já mandamos trocar tudo fazendo esse teste já fechamos a parceria já contratamos o serviço ou seja o Ceará virará o ano quem vier visitar aqui fisicamente o Ceará vai se assustar no final do ano eu quero trazer aqui no Natal a imprensa os conselheiros do clube pra verem como o Ceará cresceu nesse ano e isso aí a gente deve muito também a organização a estrutura ao software setor né a diretoria tem que trabalhar demais enfim e é mostrar que o Ceará é grande e o Ceará não precisa de mecenas né porque em vez do outro aparece um mecenas aqui não precisa a gente consegue andar pelas nossas pernas graças a Deus o presidente é o que a gente nunca mais ouviu foi uma reclamação depois que o Ceará passou a comandar o seu sócio torcedor e as suas lojas não tem mais reclamação nenhuma do torcedor todo mundo é bem recebido tem material na mesma hora isso realmente é muito bom que dá uma credibilidade maior para a diretoria e para o sócio torcedor e o torcedor isso foi muito bom e eu sei da dificuldade que você teve e sua diretoria para poder mudar isso porque o que teve de coisas que é bom a gente nem falar por debaixo dos panos por detrás de tudo mas você foi aquele homem forte que conseguiu ultrapassar tudo e fez essa mudança porque hoje o Ceará banca o seu sócio torcedor antes tinha que dividir e mais de mil produtos licenciados que nós licenciamos você vai numa loja do clube tem clube que você quer todo tipo de produto tem uma mochila de couro tem um um atlas tem um uma miniatura do ônibus que a expressão também foi adquirida esse ano em plena pandemia de despassagem né tem tudo lá camisas oficiais camisas de passeio camisas sociais camisas retrô como agora lançamos a banheira retrô então eu acho que nós é demos ao Ceará aquilo que ele já merecia há muito tempo né a importância de voar então agora o Ceará tem asas para voar eu acho que nós temos que organizar o Ceará e foi duro como você colocou a gente conseguir criar essa conscientização né e o clube passar a ser o detentor de todos os seus direitos de comercialização sejam ativos tangíveis intangíveis de transmissão comerciais o que for e também é claro que a gente investiu muito em gente né trouxemos a fundação Dom Cabral qualificamos os nossos colaboradores trouxemos os executivos de melhor qualidade aí o retorno está vindo então eu vejo o Ceará profissionalizou o nome então agora o Ceará assim eu te digo isso o Ceará vai ser o maior clube do Nordeste hoje eu só considero o Bahia um pouco a nossa frente mas o Bahia hoje já reconhece o Ceará como um clube muito forte o Nordeste nos convidou para uma parceria inter-clubes de promover um programa de sócio conexão em conjunto que vai dar uma elaboração de um streaming que a gente está desenvolvendo que o Ceará é o pai da criança com o Bahia o Bahia começou inicialmente e escolheu o Ceará para ser seu parceiro inicial e eu achei muito legal porque mostrou aí as duas grandes forças do Nordeste Ceará e Bahia um projeto comum e que certamente também liderar outros movimentos para quem tinha um no Nordeste é uma região comum em outras áreas foi muito esquecida vamos dizer assim mas o Nordeste se impõe se está se impondo em outras áreas e no futebol também o Nordeste agora é forte fortíssimo por exemplo você quando era menino adolescente torcedor do Ceará você imaginaria pessoa nesse tempo de unir a ser presidente do Ceará e fazer essa transformação toda no Ceará? não nessa época eu era apenas um torcedor né que ficava ali admirando aqueles lá no pvzinho no antigo castelão ainda sem aquele anel superior e ao lado do minha recordação antiga é justamente o jogo em que fomos estenda campeão em 78 no dia 20 de dezembro de 78 uma quarta-feira à noite o Gomes Farias narrando aquele mundo divino isso Paulo Rocha também estava acompanhando comentando e aqui Daniel Campeiro e o Tamar Monteiro irmão isso e eu estava sentado justamente ali onde o Ivanique recebeu a bola para partir ali para dentro da área foi exatamente o meu estado então eu vejo aquela imagem eu me vejo sentado na rima passando passa o filme e engraçado também né Bernal que a torcida era misturada você ficava com o Ceará de Fortaleza e as coisas aconteciam realmente mudou muito não para cá hoje uma arena extraordinária você saia do estado cheio de cuspinhos de urino na sua cabeça tinha jeito não passar por isso né mas assim mas é um tempo bacana um tempo que não volta mais e na verdade foi que ela incensou o nosso amor e a nossa paixão é a pura verdade então presidente é um prazer imenso estava marcado aqui para conversar com um amigo ontem mas o amigo ontem estava com o prefeito Roberto Claudio e hoje vai estar com o prefeito da noite lá na Bira Amar tem um encontro dos pré-candidatos do meu partido com o prefeito Roberto Claudio e também com o José Sarto que é pré-candidato a prefeito na coligação que tem aí o governo do estado a favor tem a prefeitura também municipal a favor um abraço presidente mais uma vez eu vou entrar nesta aí como pré-candidato a vereador estou agora mais respaldado com a ajuda de amigos que tudo na vida como você comandante do Ceará tem que fazer um grupo a sua diretoria ninguém faz nada a sua as outras vezes que eu entrei como candidato não tinha ninguém hoje eu tenho um grupo de pessoas me ajudando e com certeza este ano vai dar certo com a graça de Deus e com a ajuda do torcedor Alvineiro que é a minha praia sou repórter do Ceará 34 anos 34 anos e tenho história realmente com a torcida do Ceará com esse time com certeza e não cair de paraqueira de jeito nenhum 34 anos como repórter Rosano não é moleza de maneira alguma presidente prazer imenso deixar aqui com você torcendo pelo Ceará todos os dias torcendo que você porque você merece que eu sei a transformação que você fez nesse clube porque hoje o Ceará é um time profissional graças a você e toda a sua diretoria Obrigado desejo só tirar a tua caminhada para que você consiga alcançar todos os seus objetivos valeu presidente abração e obrigado tudo de bom valeu amigos tchau 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 tchau